Vamos dar uma olhada aqui nesse final de tarde, né, nesse final. Tem um monte de espiga aí. A tela atrás tá vendo espiga. Tem umas espigas bonitas aqui, ó. A tela atrás tá vendo espiga, né, 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 né. Até ali tem várias espigas bonitas, né. Aqui, ó. Tem várias que não dá e que aqui é a sombra. Eu vou ter que vir aqui e dar uma limpada, senão o milho vai ficar no meio da relva. Aqui tá saindo milho, ali outro meio, né. Aqui tem milho, ó. Eu nem gosto daquilo, porque no fim eu acabo pisando. Aqui, ó. Aqui eu vou plantando em... Diferentes vidas. Olha, esse aqui, ó, tá grandão. Olha aí, como a formiga é bandida. Ah, esse aqui foi o milho que a formiga cortou e se recuperou. Ó, assim aqui vai dar bonitão. Hum, olha aí, ó, formiga. Eu vou trazer uns venenos granulados. Elas vão, elas vão desaparecer. O problema é que a gente sai sem tempo, né. Muita coisa pra fazer. Mas isso aqui é bom pra cabeça. Fazer sentir esse vento aí, ó. Dar um arejado no cérebro, né, gente. Dar um arejado no cérebro. É isso aí. Mas é isso aí. Aquela batata... Tá firme, meu. Tá firme, meu.